Hoje eu tô aqui para explicar como que vai ser um pouco da dinâmica do nosso programa dessa semana. Nós tivemos um prazer enorme de receber o Mario Kisser, proprietário da Fertipar Sudeste. Foi um bate-papo muito, muito proveitoso. Com o volume de informações, a quantidade de informação que ele passou, nós vamos dessa vez dividir em quatro programas. Então vocês terão um programa hoje, quinta-feira, um na sexta, um na segunda e um na terça. Nesse programa, pessoal, vocês vão ter muita informação. Como? Por que a guerra afetou o mercado de adubo? Da onde vêm os principais adubos, fontes de nitrogênio, potássio e fósforo para o Brasil? Qual a logística para esse adubo sair e chegar no Brasil? Preço de frete, como funciona isso dentro lá do porto e depois até chegar nas distribuidoras? Como está o cenário de adubos hoje? Você que já comprou seu adubo, que tem seu adubo comprado, retira isso agora? Espera um pouco mais? Quais os transtornos que podem ocorrer se você demorar muito para retirar seu adubo nas fábricas? Não percam o que vai ser muito interessante. Foi uma verdadeira aula de alguém que está há mais de 40 anos dentro do mercado de fertilizantes. Um abraço, pessoal. Começando mais um episódio do Podcast Pro Café. Eu sou o Alexandre, estou aqui com o Alisson. E hoje, Alisson, nós estamos recebendo um convidado mais que especial. Com certeza. É um amigo. Eu falo que ele é muito mais do que um amigo. O Mário é da família. Ele é como se fosse aquele tio que a gente tem no coração. para mim. E Mário, muito obrigado, muito obrigado por receber a gente aqui hoje. Pessoal, uma apresentação rápida, rápida do Mário. O Mário, eu vou pegar a colinha aqui, Mário. Nasceu em Milo Menal, em Santa Catarina. O Mário, depois, ele fez agronomia na Faculdade Federal do Paraná. Foi para São Paulo. São Paulo, ele veio. Ele está em Varginha desde 1976. É mais virginhense que eu, né, Mário? 51 anos. Trabalhou na Copas. E aí, resumindo da Copas, em 98, inaugurou a Fertipark Sudeste, aqui em Varginha, né, Mário? Sim. E, desde então, são mais de 45 anos trabalhando nessa parte de fertilizantes. Mário, primeiro, muito obrigado. Obrigado por receber. E conta para o pessoal de casa um pouco a história da Fertipark. Esse bate-papo que a gente vai ter aqui, que para nós é muito bacana, e vamos procurar, realmente, mostrar um pouco o que está acontecendo no fertilizante. A Fertipark é uma empresa 100% nacional. Ela foi fundada em 1986, né? E ela possui unidades, né? Praticamente do Brasil inteiro, desde o Rio Grande do Sul até o Maranhão e também no interior de São Paulo. Ela entrega hoje aproximadamente, aí, seis a sete milhões de toneladas de adubo no Brasil todo, né? Ela também tem empresas que importam matéria-prima, vendem matéria-prima também para o mundo inteiro, com sede no Uruguai, né? Ela opera portos, entende, com descarga própria, né? Então, ela tem hoje uma gama de produtos, de serviços que ela oferece, desde porto até o consumidor final, que seria o fertilizante, né? Sempre quando a gente precisa de saber, e aí, o que vai acontecer? A gente sempre procura o mar, conversa e ele passa. Não é um negócio de agora, que nós tivemos esse problema sério de fertilizantes. É um negócio, assim, de muito tempo. A gente sempre procura e ele sempre passa informação para a gente e é o que acontece, né? Ele, lógico, não tem bola de cristal, né? Não tem bola de cristal, mas sempre ele fala assim, ó, é a hora de comprar. Gente, é a hora de comprar. Nós viemos aqui, ó, quatro meses atrás. Quatro meses atrás. Quatro meses, né, Mário? Com a turma. E a gente esperando, subimos aqui enquanto o Raul estava recebendo o pessoal da POSA, conversando com o Mário, estava no meio daquela crise, que é repressual de falta de adubo, vai faltar adubo, não vai faltar adubo? O Mário chegou aqui para a gente, não, 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 calma, calma, não é a hora, espera, né? Hoje, aqui, vocês vão ter a oportunidade de estar vendo o que estava acontecendo e por que aquilo estava acontecendo. Eu mesmo, naquele momento, eu estava em pânico. Eu estava em pânico, vai faltar adubo, não vai conseguir comprar. Hora que nós conversamos com o Mário, eu dei uma respirada. Eu dei uma respirada. Vamos embora tranquilo. O Mário falou, não, faltar não vai, vai ter dificuldade. Vai. Faltar não vai. Mas o Alisson e o Xande, o que eu queria dizer também é que a Fertipóia sempre está aberta aqui, entende? Pode vir cliente, pode vir cooperativa, pode vir... Quem quiser, entende? Conhecer aqui o processo fabril, se o cliente quiser ir acompanhar a produção do fertilizante dele, Nós estamos aqui de porta aberta, entende? Não tem nada para esconder. Nós vamos, desde o pedido dele, o cliente pode acompanhar o carregamento, ele pode acompanhar tudo, 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 entende? Esse passado recente que nós passamos aí, que fertilizante subiu muito o risco de faltar, o que foi isso no final das contas? Então, o que aconteceu? Esse pânico que foi gerado no mundo inteiro pela pauta de fertilizantes, ela também tomou conta de nós. Chegou um determinado momento, Alisson, eu sei, por exemplo, o sul de Minas, a gente chama hoje de nitrateiros, porque gostam muito de um produto que realmente é muito bom, que é o nitrato, né? Então, no primeiro momento, em função de 90% de nitrato que é consumido no mundo, é fabricado ou na Ucrânia ou então na Rússia, né? No primeiro momento, nós vimos que esse era um produto que não ia mais chegar aqui no Brasil em nenhum lugar, né? Um pouco diferente de um sulfato de amônio, um pouco diferente de uma ureia, que você tem uma... Você não tem essa concentração, né? Você consegue em outros países isso aí, né? E vem o principal problema que era o cloreto, né? O principal problema que era o cloreto, né? O cloreto, ele já tinha, já vinha vindo antes da guerra, porque a Bielorrússia, né? Que é o maior produtor de cloreto, ele já sofreu um embargo econômico muito antes da guerra, né? Tanto é que o escritório que representa a Bielorrússia no Brasil e no mundo inteiro, chegou em janeiro, por incrível que pareça, chegou em janeiro, um mês antes da guerra. Ela fechou para o mundo inteiro, por quê? Vamos explicar um pouquinho isso. Porque a Bielorrússia, ela não tem saída para o mar, tá? Ela não tem saída para o mar. Ela tem uma ferrovia que liga as minas ao porto da Lituânia. Só que a Lituânia faz parte da OTAN, faz parte do EURO, né? Então, quando foi dado o bloqueio, nenhum vagão mais podia entrar na Lituânia para descarregar o fertilizante e o potássio. Então, eles ficaram inviáveis para o mundo, entende? Para o mundo. Então, veja só, como é frágil o sistema de suprimento. Não é só de fertilizante, entende? Quer dizer, o país que não tem porto, ele realmente fica dependendo dos outros, entende? Fica dependendo dos outros. Bom, passado janeiro, chegou fevereiro e aí começou a guerra. Ninguém acreditava que a Rússia, com mais de 100 mil homens na beirada da Ucrânia, todo mundo falou, não, isso não vai acontecer nada. Quer dizer, como é que o cara vai deslocar 100 mil soldados e não vai acontecer nada, né? E aí aconteceu a guerra, aconteceu tudo isso aí que vocês viram. E aí parou tudo, parou o mundo todo, parou. O setor de fertilizantes parou, né? O setor de fertilizantes, quer dizer, parou, o que eu estou dizendo, de receber produtos. Mas ela tinha produtos dentro de casa, tá? Então, o mercado rodou, preços mais caros, evidentemente, mas ele rodou. Quer dizer, não houve uma paralisação. Não houve um colapso, entendeu? Muito bom. E aí o que aconteceu também, né? O Brasil, ele não faz parte do bloqueio econômico, entende? Ele não faz parte do bloqueio econômico, que é diferente dos países europeus, americano, canadenses, entende? Que realmente fazem parte do coisa. Eles não podem desobedecer absolutamente nada, né? Mas, três, quatro, cinco, uma semana, um mês, um pouquinho antes da guerra eclodir, muitos navios partiram da Rússia e partiram da Rússia e da Ucrânia, né? Com produtos destinados a alguns países que faziam parte do bloqueio econômico e que já não podiam mais receber essa mercadoria. E aí, essas empresas falaram, telefonaram aqui no Brasil, telefonaram, e aí vocês querem receber, vocês não querem receber e tal. E, evidentemente, que a gente foi pegando, né? Então, foi um momento muito, muito, muito severo. Nós nunca passamos por isso, né? Os preços explodiram, né? Mas, então, nós saímos aí de cloreto, aí de mil dólares, mate de mil e cem dólares, entende? E aí, foi indo embora. Se você fosse no exterior, nessa época, e quisesse realmente comprar nitrato, não tinha preço. Não tinha, não, mas eu pago os mesmos mil, eu pago dois mil. Não, não tem, não tinha mais produto. Não tem, não tem mais produto, não tem mais produto, né? Que a ureia e o nitrato não é como o cloreto que você tira de uma mina, né? Então, para fabricar esses dois produtos, você precisa de gás natural. E aí, começou uma briga, né? Começou realmente, tem ou não tem o gás natural, vai ter que preço, sei lá eu. Então, eles ficaram numa confusão muito grande nisso aí. Pois bem, e o mundo todo é ansioso para saber. E um fato interessante que aconteceu, né? Que o mundo inteiro começou a entender de fertilizante. Que ele é importante, que tem que ter isso. Que não dá para só ficar... Que é segurança alimentar, né? Que é segurança alimentar, entendeu? Então, o mundo inteiro ficou sabendo isso, tá? E a gente ficou assim, aguardando, né? Tanto é que quando vocês vieram aqui, era realmente já uma hora em que não era recomendável fazer qualquer compra de fertilizantes, entende, tá? Porque a incerteza era muito grande, os preços estavam nas alturas. Já estava no limite. Já estava, já estava, já não tinha mais como, entende, não tinha mais como. É claro que isso tudo, né, traz uma elevação, porque os riscos são muito grandes, os preços marítimos explodiram, entende, eles quase que triplicaram de valor, né? Mas, enfim, né, uma coisa é ter ou não ter. Pois bem, então vamos um pouco adiante agora. O bloqueio econômico, entende, ele abriu uma brecha, entende, para o mercado de fertilizantes. Porque, se você falar, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, ele é um grande produtor de fertilizantes. Mas, ele não gasta o dele, não. Ele gasta dos outros. Ele prefere comprar e deixar o dele lá reservadinho, entende, tá? Por quê? É garantir a segurança alimentar, né? A Europa é um pouco diferente, né? A Europa já trabalha, assim, na mão pra boca o que tem, tem que vender, tem que fazer. Entende, a situação já muda um pouco. Mas, os Estados Unidos não, da mesma forma, a China também, que ela tem, é um super produtor de fertilizantes e eles estão tranquilos, né? A gente divide o comércio de fertilizantes entre Norte e Sul no mundo, tá? Quando o Norte compra fertilizantes, nós colhemos aqui. E, quando nós plantamos, o hemisfério Norte colhe, né? Então, há uma demanda, uma procura muito forte, uma hora pro Norte, uma hora pro Sul, tá? Então, como nós não estávamos ainda nessa demanda, porque ninguém ia adubar café em maio, ninguém ia adubar café em abril, você entendeu? Então, a gente ficou, realmente, pedindo, olha, calma, vamos ver o que vai acontecer, tá? Que nem nós não sabíamos exatamente o que poderia acontecer. Pois bem, aí, passados os meses, né? O potássio continuava com uma dificuldade, o mato continuava com uma dificuldade, mas a gente já viu uma luz para os nitrogenados, né? Para os nitrogenados. E aí, isso realmente aconteceu, tá? Isso realmente aconteceu. Os preços das matérias-primas começaram a baixar, tá? Mas, infelizmente, em algumas matérias-primas, o efeito não foi muito grande, porque nós tivemos uma alta do dólar muito forte. Então, hoje, o Anderson e o Chani, eu poderia dizer assim, quase que quem baliza hoje o preço do fertilizante é o dólar. O que está acontecendo agora que vem a parte que eu acho que é muito mais importante do que se discutir preço hoje em dia, né? É a questão do fazendeiro, do caficultor ou a pessoa que planta cereais receber o seu produto, né? Porque o Brasil inteiro, não é só o sul de Minas, tá? Ele está muito atrasado em tomar realmente uma posição de compra, tá? Por todas as circunstâncias que nós falamos agora, né? Então, ele está receoso. E nós temos que lembrar que nós estamos aí há 45 dias para fazer a primeira adubação, pelo menos em café. Nós estamos aí há 45 dias, um pouco mais, um pouco menos, para plantar os cereais, né? E todo mundo, sabe, está ainda na expectativa de que alguma coisa vai acontecer, né? E eu digo que vai acontecer sim, tá? Aí sim vai começar a ter falta de fertilizantes. Porque todo mundo vai querer no mesmo momento. Sem dúvida, sem dúvida, tá? Então, por exemplo... É uma demanda represada. Então, por exemplo, a gente ouve falar muito, ah, as empresas estão cheias de fertilizantes. Estão, estão sim. Mas elas estão apenas para atender a... A gente chama assim, a primeira safra. A primeira safra é o quê? São os primeiros três meses do segundo semestre. Quando nós chegamos em outubro, nós estamos falando de uma outra safra já. Não seria nem a safra de milho, ou a safrinha, ou alguma coisa assim. Seria ainda até uma compra também, porque muita gente compra a dupla para café em duas, três vezes, né? Então, o que está acontecendo? E isso é muito perigoso, que hoje nós estamos recebendo informações, né? Via consultores, via internet, via celular, via não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E essas informações, elas não são, elas não chegam até lá embaixo, até lá no fundo, entende? E é ali que está o grande problema, tá? Porque eu pegar e falar hoje, né? Ah, eu tenho uma areia, eu tenho uma areia a 500 dólares, eu tenho um cloreto a 700 dólares, entende? Tá? Posso até ter. Mas ele está onde? Essa é a pergunta que vocês precisam fazer. Ele está onde? Ele está aqui no Brasil? Ele está lá fora? Ele está dentro aqui no sul de Minas? Ele está no Triângulo Mineiro? Aonde é que está isso aí, em detalhe? Porque daqui a pouco, quando eu estou falando, vai chegar setembro, outubro, e eu estou dizendo que vai ter falta de matéria-prima, na realidade eu queria explicar isso um pouco mais. Esse produto, ele vai, uma grande parte desse produto vai estar em cima de navio, vai estar em cima de armazéns. É muito mais um problema logístico. Logístico. Logístico, logístico. Do que de falta de matéria-prima. Logístico, é logístico. O problema vai ser logístico aqui para frente. O Bruno, o Bruno é representante aqui da Fertipan. Isso, cara. O Bruno, direto, mandando informação, porque nós já compramos, né? O Bruno mandando informação para a gente. Pessoal, tira o fertilizante. Ó, na hora vai complicar. Vai. E já é um fertilizante que já está comprado. Já está comprado, ele já está, exatamente. Ele está avisando que a hora que todo mundo quiser, não dá. Exatamente, porque nós vamos chegar em uma situação, né? Em que, evidentemente, por exemplo, até como o Arsson está falando, ele já comprou, é muito ruim você chegar e falar com o Arsson, você já comprou, está tudo certinho, papapá, papapá, mas não tem uma dúvida para te entregar. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade, e essa responsabilidade a Fertipan tem. A partir do momento que as coisas começam realmente a funilar, a gente praticamente trabalha 24 horas, a gente acompanha de perto, quer dizer, é um trabalho gigantesco, 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 entende, né? Infelizmente, infelizmente, nós, o que eu estou dizendo, são os usuários, né? Eles não conhecem o problema de porto, tá? Para quem imagina que um navio atraca, descarrega e vai embora, ele está muito enganado, tá? Para vocês terem uma ideia, hoje, nós já estamos com navios em Paranaguá parados há 30 dias. Geralmente, os navios, eles chegam aqui no Brasil com 30, 40 mil toneladas, né? E a descarga de um navio, a gente chama de prancha. Os nossos navios, os nossos portos, de uma forma geral, eles têm uma prancha em torno de 5 a 6 mil toneladas. Então, se um navio chegar com 50 mil toneladas, ele vai ficar 10 dias parado no porto para descarregar. Isso se não chover, se não estragar nada e por aí afora, né? Então, esse é o grande problema, né? E outra coisa, também, só para entender um pouco, né? Aqueles que falam que tem aí produto não sei a quanto e que eu pedi para perguntar onde é que ele está. Hoje, nós temos um gravíssimo problema. Os armazéns nos portos, eles são pequenos. Então, o que acontece? Você tem que descarregar o produto em cima de um caminhão. Esse caminhão tem que levar para um outro armazém. Entende? E isso tudo tem frete. Para vocês terem uma ideia, no Porto de Santos, determinada hora, nós chegamos a pagar até 40 reais para o caminhão basculante não andar mais do que 6 quilômetros. Por tonelada. Porque não existe caminhão de descarga, que a gente chama de descarga direta, do porto, para as fábricas. A quantidade, existe sim, mas a quantidade necessária. Entende? Porque não existe caminhão, a quantidade suficiente de caminhão para carregar 50 mil toneladas. Não existe. Entende? Então, obrigatoriamente, você tem que fazer isso. Ah, mas se não vem a pergunta... São dois fretes, né, Márcio? Você tem que sair o frete do porto da nossa armazém e depois daqui para o Flávio e aí vai só somar. O Xande, o Xande, e a gente sabe, por exemplo, tudo que você movimenta muito estraga. Lógico. Tá. Então, o fertilizante estraga, né? O fertilizante estraga, ele perde a granulometria, ele fica pó. Você tem, por exemplo, quando você coloca isso num armazém, de cara você paga 1% de quebra. Quer dizer, mesmo que ele não tenha quebra, o dono do armazém, ele pode ficar com 1% do teu produto. Entende? Não tem. E outra coisa, os armazéns nos portos, por exemplo, é o seguinte, eu vou botar lá 10 mil toneladas num armazém. Então, eu tenho que pagar um mês de aluguel, vamos falar assim, né? Se eu tirar todo o meu produto, em 15 dias eu tenho que pagar 30 dias? E dos outros 15 dias que já está vago e que eu tenho que pagar, o outro já põe e ele cobra do outro também. O produtor, produtor rural, né, o agricultor, o cafeicultor, ele não tem essa noção. Não, não tem. Ele não tem essa noção. Já teve grandes grupos me perguntaram, falaram, olha, se a gente importar esse fertilizante e fizer aqui no grupo. Eu falaram, gente, vocês não sabem o que vocês estão falando, não. Olha, olha, foi bom você ter colocado. Vocês não sabem o que vocês estão falando, não. Foi bom você ter colocado isso. Pessoal, finalizando então o nosso primeiro episódio, muito interessante, muito conteúdo. E não se esqueça, amanhã tem mais, amanhã vai pro ar o nosso segundo episódio. Não perca, abraço.